Sempre que Bitcoin cai, aparece a galera que comprou lá na alta, se escabelando ou descabelando, não sei. Dizendo que o portfólio afundou, que tá no prejuízo e quase vendendo tudo. Toca os violinos agora do Titanic. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin tá cerca de 45% abaixo da máxima histórica. Caiu de 69 mil dólares pra 38 mil dólares. Então se você comprou antes dessa queda e tá no prejuízo, esse vídeo é pra você. Então já se inscreve pra aprender a de uma vez por todas saber o que fazer e como lidar com as quedas do Bitcoin e não alfaçar os seus satoshas. A maioria das pessoas que compra Bitcoin sabe ou deveria saber que ele é bastante volátil no curto prazo. Assim como sobe como um foguete, ele também cai como uma bigorna. Uma bigorna, gente. Bitcoin subiu mais de 200% no início de 2021 e depois corrigiu quase 50% meses depois. Mas mesmo com todos esses altos e baixos, o Bitcoin tem mantido a tendência de valorização crescente quando se faz um zoom out no gráfico e se olha a média de valorização no longo prazo. É isso que você deve fazer, fazer um zoom out. A cada ciclo, o Bitcoin nunca mais voltou aos patamares anteriores. Chora quem viu o Bitcoin a 3 mil dólares no início de 2020, no caso eu. Gostaria muito de pegar o Bitcoin de novo nessa faixa de preço, mas muito provavelmente isso não vai acontecer mais. E isso você precisa estar ciente, porque daqui 5 anos você provavelmente não vai ver o Bitcoin nessa faixa de preço que tá agora. Mas enfim, vamos seguir o vídeo aqui pra você entender sobre essa história. Então por isso, se você chegou faz pouco tempo no Bitcoin, comprou na alta recente e agora tá com valor abaixo do que você aportou, isso significa duas coisas. Bom, primeiro, você começou a comprar Bitcoin com uma expectativa irreal. Simples assim. Se você achou que o Bitcoin ia continuar subindo pra sempre, que as quedas nem eram tão grandes e longas, você menosprezou a volatilidade. E foi pego, claro, de surpresa. Essa é a primeira lição. Ser hodler não é fácil. Ser mão de diamante é difícil mesmo, né? Porque você fica nessa euforia aí da volatilidade, da valorização, entra quando todo mundo tá falando de Bitcoin, você acha que vai subir pra sempre. Mas você não fez o dever de casa e não olhou o gráfico, não entendeu a volatilidade do Bitcoin. A maioria das pessoas fica com medo ou desiste de estudar o Bitcoin quando ele cai de preço. Mas essa é a melhor hora pra acumular e aprender como você mesmo lida com a montanha russa de preços. Tem que gostar aí de frio na barriga. Mas quem comprou Bitcoin, foi mão de diamante e segurou por pelo menos 4 anos, nunca teve prejuízo. É a galera que compra segura mesmo nas quedas mais malucas, mais bigornantes. Se você comprar querendo valorização daqui a 3 meses, pode tirar aí o seu cavalinho da chuva. Porque Bitcoin, ele faz um teste de resistência nas pessoas, com os hodlers. Quem aguenta segurar Bitcoin mesmo nas maiores quedas, é quem de fato sobrevive e colhe os frutos do próximo ciclo. E o segundo ponto é que você começou provavelmente sem um plano, sem uma estratégia. Se você tá no prejuízo e não sabe o que fazer, também é sinal que você começou sem saber o que tava fazendo. Você precisa de um planejamento de aportes. Planejar os aportes dá mais clareza e tranquilidade, tanto nas subidas quanto nas descidas. Na alta, as notícias ficam super otimistas. Você pode acabar comprando no topo sem senso crítico nenhum. E nas quedas, é só negatividade, dizendo que o mundo acabou, que o Bitcoin vai morrer. E você pode vender quando, na verdade, deveria estar comprando. Pra não ficar suscetível e acabar se guiando pela opinião alheia, traça um plano do que fazer e siga ele. Quem não estuda e não faz o dever de casa, entra num turbilhão de confusão mental. Compra e vende só seguindo as notícias. Aí você corre o risco de vender o prejuízo, entregar de bandeja os satoshas baratos pra quem tem estratégia e se preparou pra esses momentos. Lembra que nesses momentos, os impacientes e sem estratégia vendem pra quem tem paciência e esperou muito tempo pra comprar satoshas baratos de quem não aguentou e alfaçou os seus satoshas. Bom, agora que a gente já traçou aqui o panorama geral, a gente já entendeu por que que você tá se sentindo assim, obviamente eu vou trazer aqui solução pra você traçar aí o seu plano daqui pra frente, não ficar mais com esse sentimento e saber o que você tá fazendo com os seus investimentos em Bitcoin. Então a primeira delas é se inscrever em duas aulas gratuitas que a gente vai fazer e mostrar na prática como fazer os aportes em Bitcoin. É só clicar no link aqui na descrição do vídeo e já se preparar pra essas duas super aulas ao vivo e gratuitas que a gente vai fazer aqui no YouTube logo mais, nas próximas semanas. A segunda é escolher uma exchange segura e que facilite a concretização do seu plano, da sua estratégia. A gente compra Bitcoin na Bitsu e tem um link aqui na descrição do vídeo pra você abrir a sua conta sem custo algum e já começar a negociar. A Bitsu tem taxas ótimas de saque pra HODLers e diversas ferramentas que ajudam a se manter nos trilhos e acumular cada vez mais Bitcoin, cada vez mais satoshis, que esse é o nosso objetivo. Se você tá no preju aí com Bitcoin, viu o seu aporte derreter e tá meio de bode com isso, não tem problema, não se preocupa. Isso é sinal de que você foi atraído pela possibilidade de valorização, mas não foi da forma como você imaginou. Não tem problema, o Bitcoin segue o mesmo, os fundamentos não mudaram, o Bitcoin segue sendo o protocolo mais seguro, descentralizado e com a maior possibilidade de mudar o dinheiro e a economia como a gente conhece daqui pra frente. A tendência de valorização também segue apontando pra cima, pra quem enxerga isso e claro, né, tem paciência. O que você precisa mudar é a forma como você enxerga as quedas, mas isso a gente te ajuda, como a gente falou nas duas aulas que vão rolar ao vivo logo mais. Encare a queda como uma nova oportunidade de acumular Bitcoin a um preço ainda mais barato do que você começou acumulando inicialmente. É a chance de fazer um preço médio melhor e de comprar mais satoshis com menos reais. E não esquece de participar aí das nossas aulas online pra se tornar um user soberano com mãos de diamante que não teme as quedas. Até a próxima e opt out!